E hoje completam seis anos da maior tragédia ambiental da história do país. Foi no dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem da Samarco em Minas Gerais, que matou 19 pessoas e despejou 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério no Rio Doce. A lama chegou ao Espírito Santo, atingindo em cheio algumas cidades do norte, do noroeste, como Colatina, e também a Vila de Regência, lá em Linhares. E acreditem, até hoje, seis anos depois, os moradores ainda sentem os efeitos dessa tragédia ambiental. Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo afirmam que a água e os peixes do Rio Doce ainda estão contaminados por metais pesados, um problema que traz riscos para a saúde. Os nossos estudos têm mostrado que, desde o início dos impactos, o estuário, essa foz do Rio Doce, ela continua bem contaminada com rejeitos. Como esses metais tóxicos, eles são bioacumulativos, eles não são eliminados por completo, eles têm uma alta afinidade para o nosso tecido celular em determinadas partes. Mercúrio, por exemplo, com o cérebro, o chumbo, por exemplo, com as artérias, o cádium, por exemplo, com os rins. Cada metal pesado tem a sua afinidade com aquele tecido e quanto mais tempo exposto, há maior a chance de bioacumular e maior a chance de doenças.